Se você quiser ver para todo mundo, se você quiser ver o geral, claro e juntos, vem aqui nesses três pontinhos aqui e ir para o próximo nível da hierarquia. Então, no geral, o que ganha o serviço, que tem mais reclamação, é o SMP pós. E qual é o assunto? É cobrança. Então, aqui eu estou vendo todo mundo junto. E se quiser usar esse outro aqui, ele expande o próximo nível. Claro, SMP pós. Então, ele está juntando aqui a operadora com o serviço. E ainda pode expandir os três níveis aqui. Então, aqui eu tenho... Então, eu cliquei duas vezes nesse daqui. Eu tenho operadora, aqui serviço, SMP pós e o terceiro é o assunto, cobrança. Então, aqui eu posso juntar também os três. Então, o que ganhou de tudo? Juntando os três, o que ganhou? Foi claro, SMP pós e cobrança. Beleza? Aqui eu desfaço. Aqui eu desfaço. Aqui eu desfaço.